Chegam ao mercado dois novos lançamentos Volkswagen, o Fox Blue Motion e CrossFox iMotion. Os modelos são os destaques da linha 2013 da marca. O Fox Blue Motion é o terceiro modelo da Volkswagen do Brasil a contar com tecnologias voltadas à sustentabilidade. O primeiro foi o Polo Blue Motion, em abril de 2009, seguido do Gol G4 Eco Motion, em abril de 2010. Um dos objetivos da Volkswagen é criar veículos eficientes em desempenho dinâmico e em sua relação com o meio ambiente. Os carros da marca mais avançados nesse sentido estão agrupados globalmente sob a designação Blue Motion Technologies, que identifica todas as novas tecnologias desenvolvidas e aplicadas pela Volkswagen, visando reduzir o consumo de combustíveis e emissões. Reconhecida internacionalmente por sua eficiência, a tecnologia Blue Motion abrange alguns dos motores e câmbios mais avançados e contribuem para preservar os recursos energéticos. O nome Blue Motion carrega o posicionamento e atitude de todo o grupo Volkswagen. Blue, que significa azul em inglês, é a cor corporativa da marca e remete aos alimentos naturais a serem preservados, como água e ar. Blue Motion, que por sua vez quer dizer movimento, incorpora o aspecto dinâmico da mobilidade voltada para o futuro. O Fox Blue Motion é facilmente identificável por sua grade diferenciada, com desenho exclusivo. Com aberturas mais estreitas, ela foi projetada para maximizar a eficiência aerodinâmica e, ao mesmo tempo, manter as características do DNA de design global da marca Volkswagen. Ao mesmo tempo, a abertura dianteira inferior também é diferente da usada nas demais versões de série do Fox. Essas alterações são apenas as mais aparentes dentre um extenso trabalho de engenharia, que inclui a adoção de um novo radiador e um estudo detalhado do fluxo de ar dentro do capô do carro em movimento, para a refrigeração do motor. O Fox Blue Motion é equipado com o reconhecido motor EA111, com nova calibração que harmoniza seu desempenho com as mudanças na transmissão, que foi alongada. O motor de 104 cv com etanol e 101 cv com gasolina trabalha em rotações mais baixas às mesmas velocidades, com consequente redução de consumo e emissões. Um fator importante na eficiência do Fox Blue Motion é a resistência ao rolamento 23% menor, devido tanto às melhorias aerodinâmicas como ao uso de pneus verdes, fabricados com composto contendo maior índice de sílica e estrutura especiais. O Fox Blue Motion é oferecido com duas ou quatro portas, nas cores sólidas branco cristal e preto ninja, ou nas metálicas prata sargas, cinza quartzo e azul boreal. Outra novidade na linha 2013 da Volkswagen é a chegada do câmbio automatizado iMotion para o modelo CrossFox, atendendo a uma demanda do mercado, principalmente para os grandes centros urbanos. O CrossFox iMotion proporciona ao motorista maior conforto no tráfego urbano e na estrada, mantendo o consumo e o desempenho em relação às versões manuais. A transmissão iMotion permite que o motorista faça trocas de marchas sequenciais sem precisar acionar a embreagem. As mudanças podem ser feitas por meio da alavanca localizada no console, dos acionadores opcionais, shift pedals, posicionados junto ao volante ou totalmente do modo automático, com a seleção das marchas definida por uma central eletrônica. A tecnologia iMotion se baseia na transmissão manual com cinco marchas MQ200 da Volkswagen, consagrada pela resistência e confiabilidade demonstrada pelo uso em milhões de unidades que circulam no Brasil e no exterior. O CrossFox agora tem de série bancos com revestimento em malharia fractal preta, opcionalmente pode ter estofamento de couro native razel preto. O modelo tem nova moldura lateral para proteção das portas, para-sóis com espelhos de cortesia, tomada de 12 volts e preparação para áudio com quatro alto-falantes e dois tweeters, além do banco traseiro corrediço, com três encostos de cabeça, que permite adequar o tamanho do porta-malas às necessidades do usuário. O CrossFox iMotion conta também com freios ABS e airbags dianteiros de série. Uma novidade presente de série em toda a linha Fox 2013 são as palhetas do limpador de para-brisa tipo AeroWisher. Com um design mais aerodinâmico, esses componentes provocam menor turbulência do ar e, consequentemente, menor ruído em altas velocidades. A conformação e a estrutura das palhetas também melhoram o contato com a superfície do vidro, assegurando melhor visibilidade e segurança em condições climáticas adversas. Apoio 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 Obrigado.